Dia 25, Porto de Galinhas do Migô aqui, hein? Do Migô. Vou mostrar pra vocês aqui essa roda de capoeira aqui em Porto de Galinhas, bem no centro de Porto de Galinhas. Que bacana, hein? Fica no vídeo! Let's go! Muito bom, né? Muito bom mesmo, gente! Então, em Porto de Galinhas eu vou mostrar pra vocês, mas olha só, galera, aqui, ó, algumas informações são importantes sobre o passeio de jangada, viu, gente? Gente, ó, aqui tá os valores, tá? Valor adulto, gente, 53, cartão de crédito ou débito? 50, dinheiro ou PIX, tá? Valor criança, 27, cartão de crédito ou débito, o valor é 25 reais, você paga só metade, viu? Beleza? Criança de 0 a 3 anos não paga, beleza? 4 a 6 anos paga o meia, beleza? E a partir de 7 anos já paga inteira. Tranquilo, gente, ó, direto de arrependimento, devolução integral do valor, paga em caso de desistência antes do embarque, cuidado de segurança, usar colete, salva-vidas, fornecido, seguias, orientações de jangadeiros, criança deve estar acompanhada de adulto responsável, beleza? É isso, gente, esse é só no passeio de jangada, tá? O passeio tradicional aqui de Porto de Galinhas, agora eu vou mostrar a praia pra vocês, um movimento nesse tomigão, né? A praia está lotada, galera. Olha, a irmãzinha da água aqui, viu? Olha aqui, ó, essa é a irmã da água, viu? Chegar aqui em Porto de Galinha, ela tá sempre por aqui, vivendo a água dela, né, irmã? Tá quanto a água, irmã? Porto de Galinha é a água da irmã Gracinha, você passa o PIX, corre, PIX, passa o PIX aí. O PIX fica, gente, e a água vai também, né? Beleza? 2 por 5 reais, né, irmã? 2 por 5 reais de baratinho aqui, ela fica sempre aqui, tá? Aqui, ó, quem fala que você precisa, que eu posto, que eu posto, né, ela tá sempre por aqui, ó, tá bom? Obrigado, irmã Zé Finha, boas vendas, viu? Valeu! Show de bola, irmã Zé Finha, gente! Vou comprar aquela água com ela, viu? Fica aí que agora eu vou mostrar a praia, o movimento hoje, nesse domingão, ó. A maré tá um pouco cheia, nesse exato momento, mas eu vou mostrar pra vocês. Fica aí, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá mostrar um pouquinho dessa praia pra vocês. Começar por aqui, ó, essas roupas da praia que você se vende aqui logo na entradinha da praia, né? Olha só o torcedor ali, ó, torço cule, vendo aquela ostra, maravilha, hein? Coisa boa! Tem cenário aqui, ó, pra tirar foto, né? Não sei se eu não me engano, você paga 10 reais, não sei quantas fotos, tá, gente? É só chegar aí e conversar com eles, direitinho. O passeio não tá rolando, né? A maré tá bastante alta hoje, beleza? Vamos mostrar esse local aqui, ó. Tem bastante gente ali curtindo. Sensacional, viu? Olha isso! Tinha de sol, né? Tem umas luvinhas ali, mas tá tranquilo, hein? Hoje deu praia aqui em Porto de Galinhas. Tá bem bacana. Coisa boa, hein? A gente vai só vender no coco, água de coco aqui, ó. Isso aqui é a entradinha da praia, viu, gente? Olha só. Água de coco, coco verde da Verônica. Aqui tá a estrutura do Caldinho do Nenê. Estrutura de Caldinho do Nenê. Aqui a estrutura deles. Até ali na frente, ó. Eles expandiam mais, gente. Não tinha isso aqui, não, ó. Eles colocaram mais mesmo aqui. E guarda só isso aqui no Caldinho do Nenê. Entendeu, ó? Dia lindo, dia maravilhoso, gente. Você que tá vindo pra casa, você quer fazer passeio, né? Passeio pra Maragogi, Leite Santaleixo, Carneiros, né? Gente, eu sou o contato do Felipe, gente. Felipe é parceiro aqui do canal. É um cara de confiança, viu? Entre em contato com o Felipe aí. Faz aquele passeio maravilhoso. Faz aquele passeio pra Recife, Olinda, tá certo? Entre em contato com o Felipe, tá certo? Entre em contato, pergunta valores, quanto custos passeio, beleza? Entre em contato com o Felipe, gente. Felipe é um cara de confiança. Pode confiar, viu? Se fosse confiança, eu não indicaria aqui pra vocês, né? No canal. Então é isso. E isso aí, irmão? Trabalha com o que, irmão? Vou fazer um fantástico, uma menina. Aham. Na grade de 1 até 8 anos de idade. Legal. E na próxima semana, agora é o primeiro dia de agosto. Alô, fica onde? Você entra? É só online, pelo Instagram. É só online. É. É aqui no Instagram. Qual o Instagram dela? É lá, Minimalia. Aqui é o Instagram da loja. Bacana. Aqui tem o WhatsApp também, né? Tem o WhatsApp também. Qual é o teu nome, irmão? É Junior. Junior. Valeu. Eu estou pagando uma nova coleção. Ah, legal. De 0 a 12 meses. E 1 a 8 anos de idade. Mas é só look infantil, é? Só look infantil. Ah, entendi. Catálogo aqui com as peças aqui. Bacana, bacana. Dóis opções. Com nível. Show de bola. De 1 a 8 anos de idade. Top demais. No Instagram da Minimalia. Minimalia. Certo? Valeu, meu irmãozão. Show de bola. Boas vendas. Sensacional, né? Minimalia está no Instagram deles. Tranquilo? Olha os pessoal curtindo aqui, ó. Aqui você não paga nada, ó. Trouxe a sua canga. Fica de boinha ali, ó. De boinha. De boinha. Falei. Fica de boinha. Relaxa. Faça aquele protetor solar, né? Fica com o protetor solar, senão... Gente, protetor solar, viu, gente? Porque o sol daqui, meu... Não brinca com ninguém, não, cara. É maravilhoso. Olha que sensacional, viu? Dia lindo. Dia lindo, lindo, lindo aqui em Porto de Galinhas. Nesse domigão, né? Domingão é sempre pra lotado, né, gente? Que é sempre lotada, cara. Olha o camarão passando aqui, ó. Camarãozinho. Olha que legal. E o passeio está rolando, o vídeo do helicóptero, ó. Olha. 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 Passeio está rolando aqui em Porto de Galinhas. Aqui tem passeio de helicóptero, tem passeio de paramotor, jet ski, de lancha. Cara, tem bastante coisa aqui, hein? Essa praia aqui é maravilhosa, gente. É a minha preferida, viu? Essa aqui é a minha preferida. Tá vendo a bolsa aqui, ó? Olha que bolsa bonita. Sensacional. Nossa, tá conto, irmãozão, a bolsa? 45. 45, qualquer uma? Olha isso. Olha isso que bonita, galera. Sensacional, viu? Olha isso aqui, ó. Show de bola, hein? Deixa eu levar mais de uma aqui pra 40. Eita, promoção, então. Qual é o teu nome? Fabiano. Fabiano. Olha aí, mulherada. É mulherada, né? Chama. Chama. Essa aí, mulherada. Pra vocês. Olha a água, Brasil. Olha essa água, Brasil. Tá lindo, cara. Não sei o nível da maré agora de manhã. Não sei, tá? Mas ela tá um pouco alta, tá? Olha isso. Mas tá linda, tá? Dá pra aproveitar bastante. O legal dessa praia, gente, que é tipo uma praia pra criançada, viu? Família, cara. Ó. São piscinas naturais, não tem onda. Muito boa, viu? Mas cuidado, viu? Muito cuidado com seus criançados aí, né? Porque a praia não brinca, não, viu? Os pais. Pais. Fica de olho das suas crianças, viu? Fica de olho nela, cara. Porque pra fugir do olho dos pais, rapidinho as crianças, não é mesmo? Do nada some, né? Então, cuidado, viu? Olha a cachorrinha mais famosa aqui de Porto, ó. Olha ali, ó. Mostra um pouquinho aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá, Brasil, ó. Que da hora. Sensacional, viu? Maravilha. É cachorro ou cachorra? Oi? É cachorro ou cachorra? Cachorro. Cachorro? Tem nome? Tem. Olha que legal, gente. Joga aí pra ela, pra pegar? Acenta aí, cara. Acenta. Olha que legal, galera. Olha lá, olha lá, gente. Olha lá, olha lá. É treinado, rapaz. O que aconteceu com ele? Um ano e quatro meses. O outro cara não viu, né? É. Não viu, gente. Muito legal. Olha aí, olha. Eu não quero saber de você, não, porque você não quer ser meu vizinho. Olha ele, olha aí, ele passando. Eu não quero saber de você, não, porque você quer ser meu vizinho. Quero não. Certinho, meu irmão. De boa. Ele mora no cemitério. Beleza. Olha, que legal. Valeu, irmão. Valeu, viu, irmão. Show de bola, hein? Não quero ser meu vizinho. Quero não, meu irmão. Não sei, velho. Se apresenta para a galera, qual é o teu nome? Eu vou casar lá para o teu lugar. Qual é o teu nome? Fala para a galera. Vixe Menina, no TikTok, Vixe Menino, no Instagram. O nome dele é Jairon, tá, gente? É Jairon. É Jairon. E você mora onde, meu irmão? Eu moro no cemitério, né? Do lado do cemitério. É, vou ao lado. Meu Deus do céu. Dá para ver, às vezes, uns frutos passando, né? Deus me livre. Também ninguém vai lá pedindo um copo com açúcar. Estou fora. É. Mas você vai para ser meu vizinho. Estou fora, meu irmão. Vou lá, homem. Obrigado, viu? Passar o final de semana, acender uma cela. Feliz aniversário. Se você inventar de levar a vela para mim, eu vou enligar de você. Tá maluco, Jairon? Vai, tchau, tchau. Abraço, meu irmão. Esse cara, gente, tem uma comédia. Esse cara, ele mora do lado do cemitério, gente. Ele tem um canal no YouTube. Também tem um tic-tac, o lado dele tic-tac. Vixe Menina. Acompanha ele lá. É muito engraçado. Esse cara é muito engraçado, viu? Jairon, muito legal, gente. Olha como está a praia hoje. Sensacional. Agora eu vou mostrar o outro lado para vocês. Fica ali, ó. O lado do letreiro. Tranquilo? Fica aí, fica aí. Não sai. Agora que está indo em direção ao maior letreiro, viu, gente? Lá é muito bacana também. Muito legal para vocês ficarem. Muito bacana mesmo. O pessoal tirando foto aqui. Olha que legal. Ali em cima fica o laprô, também que fica o farol, ó. Lá em cima, bacana, viu? Está construindo ali um empreendimento muito chique, né? Olha, do lado do farol. Olha lá. Incrível, incrível. Tranquilo? Vamos lá mostrar o outro lado ali para vocês. Que é um lugar muito bacana, viu, galera? Para vocês ficarem aí, tá? Eu sempre mostro esse lado aqui para vocês, né? Porque eu gosto pra caramba desse lado aqui. De frente à Praça do Relógio. Onde acontece também o passeio 0800, né? O passeio até as piscinas naturais, que vocês não pagam nada. Que é ali, ó. Maré baixa. Vem aí, maré baixa, viu? Chega cedo. Faça aquele passeio sem pagar nada, beleza? O passeio 0800 aí. Eu sempre falo no canal aí. Passeio duração de 20 minutinhos lá nas piscinas naturais. Vale a pena, gente. Eu nunca fiz. Eu fiz o de jangada, que também vale a pena demais. Mas, de jangada, a duração é de uma hora, tá, gente? Duração de uma hora e vocês pagam uns R$50 aí. Como eu sei no comecinho do vídeo para vocês lá na tabela de preço, né? A idade média, a idade das criançadas, né? Criança de 7 anos paga inteira. De 4 a 6 anos paga metade. Então é isso. Tranquilo? Mas vale a pena, né? O que você não paga é 20 minutinhos. Duração lá nas piscinas naturais. E o pagando é uma hora, né? Entendeu? Mas se você não quer pagar nada, então chegue cedo lá. Chegue na maré baixa aí. Passeio da maré primeiro. Chegue uma hora antes da maré. E faz aquele passeio para as piscinas naturais. Conhecer lá, gente. Lá é maravilhoso, tá? Eu fiz até um vídeo aí no canal. Esse passeio de jangada que eu fiz. Até as piscinas naturais. Sensacional. O passeio legal demais. Top. Meu jogadeiro é Duda. Jogadeiro é Duda, meu irmão. Que cara, hein? Passeio maravilhoso. Meu jogadeiro é Duda. Tá por aqui, ó. Tá por aqui hoje, não. Muito bom. Esse local aqui é o local de embarque e desembarque da jangada, viu, gente? Mas quando não tá acontecendo passeio, Então o pessoal aproveita aqui, ó. Tomando banho ali, ó. Certo? Muita gente nesse domingão, curtirando esse paraíso. Essa praia linda, cara. Essa praia maravilhosa. Coisa boa, viu? Aquela foto, né? Tem que ter aquela foto maravilhosa. Chegou em Porto, tem que ter aquela foto, né? E selfie. Olha aí, ó. Aquela galera que gosta de tomar uma. Né? Latão, oito reais. Dois por quinze aqui na praia. Beleza? Certo? Oito reais o latão. Dois por quinze. E aí, irmão? Tudo certo? Obrigado, meu irmão. É isso aí. Pra quem gosta de tomar um aí, ó. Latão, oito reais. Duas por quinze. Muito legal, viu? Aqui em cima fica o Itaoca, gente. Restaurante Itaoca. Fica aqui em cima. E essa barraca aqui, ó. É a bistrô da praia, viu, gente? Alguém já falou aí nos comentários. Nildo, mostra a bistrô da praia. Essa daqui, ó, gente. É essa ou aquela, meu Deus? Tô enganado. Eu acho que essa aqui também tá valendo. Tá na frente, né? A bistrô da praia. É não, gente. Isso aqui é pé na areia, viu? Barraca pé na areia. A bistrô é essa daqui, ó. Aqui na frente, a bistrô. Certo? Olha que tem criança ali curtindo, ó. Que bacana, hein? Por isso que eu falo que é uma praia pra criançada, velho. Pra família essa praia aqui, ó. De Porto de Galinhas. Muito bom. Vamos lá. Vou mostrar mais pra vocês. Zé Matuto, passando pro seu som. E aí, galera? Parece que é barraca pé na areia. Essa aqui é bistrô, ó. Essa daqui é bistrô da praia. Ah, essa daqui, ó. Bistrô da praia. Beleza? Essa daqui, ó. Show de bola. É, gente, viu? Coisa boa. Essa é a bistrô, galera. Não, meu irmão. Valeu. Valeu, meu irmão. Sensacional, viu? É bem normal os pessoal oferecendo mergulho, passeio. Isso aqui é normal, viu? Bistrô da praia. Bacana aquilo, hein? A estrutura da bistrô é sensacional, viu? Sensacional. Acabou levando os caranguejos ali, ó. Passando ali nos caranguejos. E tem tudo, viu? Olha isso aqui, Brasil. Vocês estão na praia principal de Porto, viu? A praia de Porto de Galinhas. Eita! Está ali um rasante ali, ó. Um jet ski. São os guarda-vidas aqui. Já tem olho na galera. Isso é muito bom, né? Olha lá. Tem que ficar bem atento, né? A mané está alta. Parabéns a todos os guarda-vidas aqui da cidade de Pujuca, viu? Parabéns a todos eles aí. Olha o caldinho, Brasil. O caldinho passando aqui, ó. Somente nesse freio tem água de coco. Eita, coisa boa. Água de coco. Mó da praia na frente, ó. Tropical drinks. Tomei um banho agora de água de coco. Oi, filho. E aí? E aí? O seu canal, viu? O que está aqui, viu? Coisa boa. E vai vir mais. Vai vir mais cada vez mais. Valeu, meu. Valeu, meu. Valeu, meu. Obrigado, meu. Nóis. Isso aí, coisa boa. Esse é o? Tropical drinks. Valeu. O teu nome? É o Ney. Ney. Obrigado, Ney. Valeu, Ney. É legal, né? Tipo, através do canal, veio gente. Isso aí, bacana demais. Feliz. Olha aqui. Quando a amareta baixa, né? Você já mostrou no canal. Aqui, ó. Forma um... Um banco de amareta gigante, gente. Até lá na frente, ó. Mas a amareta está alta. Olha isso. Fica bem gostoso de tomar banho. Muito bom. E aqui, ó. É um local que é bem, né? Notado, gente. Olha isso. Sensacional, viu? Irmão, quanto custa a água de coco, irmão? R$7. R$7, gente. Aqui na praia, viu? Geladinho. Eita, viu? Então vale a pena, viu, gente? R$7 aqui, ó. Quando chegar aqui, procure eles, viu? Ó. Vou pro geladinho. Você fica por aqui, meu irmão? Eu tô aqui. Dia todo. Dia todo? Olha aí, gente. Dia todo, viu? Aquela água de coco. R$7. O que é o teu nome? E o teu? Maria. Lucas e Maria. Obrigado, gente. Ó, tem cerveja, viu? É, vai. Cervejinha aqui, geladinha, ó. Aqui na Bela e Bebidas, tá? Vou chegar em ponte pra currê-los aqui, ó. Certo? Tudo bem, meu irmão? Bom demais. Bela e Bebidas. Olha o Camarão da Rosa. Camarão ali, olha. O melhor de Porto, viu, gente? Esse aqui é o melhor de Porto de Galinhas. Camarão da Rosa. Oi, Rosa. Tudo bem? Bom dia. Esse aqui é o melhor de Porto, viu, gente? Chegar em Porto... É, Camarão da Rosa. Chegar em Porto, procurar aí, ó. Quem gosta de camarão, viu? É o melhor, eu garanto pra vocês, tá? Obrigado, Rosa. Olha! O Claudinho da Antônio aqui tá montado, viu? Muita gente, ó. Olha o meu amigo Beto, ele tem uma foto com a sereia. Top demais. Espetinho aqui, ó. Espetinho. Olha aqui, gente, ó. Foto com a sereia, viu? Artesanato. Albuquerque Artesanato, viu? Sensacional, viu? Olha aí. Ei, meu irmão, certo? Tá quanto, meu irmão, aqui? 5 reais. 5 reais, qualquer uma? Minha tá 5 reais. O Albuquerque Artesanato Passos. 6 reais. Ah, 5, 6 reais, viu, gente? Procura aqui, chegar em Porto, procura aqui, ó. Albuquerque Artesanato. É isso? Tem Instagram lá? Tem, Albuquerque Artesanato. Bacana, bacana. Obrigado, irmão. Valeu. Olha aí. Acho que é novidade, que eu nunca tinha visto, não. Albuquerque Artesanato. Olha aí, coisa boa, hein? Sempre coisa nova pra vocês. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Esse é mais um vídeo aqui da Praia de Porto, de Galinhas. Praia Central aqui de Porto. Nesse domigão. Perfeito, perfeito. Lindo demais. Só faltou você aqui agora, hein? Mas vocês estão vendo pra cá, né? Vocês estão vindo, com certeza. Obrigado pelo carinho de vocês, viu, gente? Encerra mais um vídeo pra vocês. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo à Porto de Galinhas. Vem pra Porto. Vem ser feliz. Valeu, gente! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.